Notícias de tecnologia? Vamos comentar aí sobre as principais notícias que surgiram essa semana. As que realmente vale a pena a gente comentar. Vamos falar sobre o novo modelo do Meta, o Liyama 3.1, que é o melhor modelo open source já lançado até o momento. E que praticamente encosta no GPT-4 Omni da OpenAI, o que é uma coisa muito interessante. E vamos comentar também sobre os rumores que surgiram aí nos últimos dias de que o GTA VI não vai ser grande coisa. Que na realidade é bem possível que ele seja bem parecido com o GTA V. Então é bom a galera começar já a alinhar as expectativas. Porque talvez não seja uma coisa absurda assim o negócio, como muita gente espera. Vamos comentar nesse vídeo também sobre uma nova droga que está sendo estudada. Que talvez aumente a vida dos seres humanos em até 25%. E os testes a princípio estão sendo bem promissores. Então vamos falar sobre essas e outras notícias nesse vídeo. Bom, então foi só a OpenAI lançar o GPT-4 Omni Mini. Que a meta já foi lá e lançou um novo modelo. Sim, o Liyama 3.1. E que consegue ser melhor do que os modelos da OpenAI em alguns benchmarks. Meu mouse parou de funcionar. Achei que meu computador tivesse travado, mas só tinha chutado o fio do mouse. Mas assim, alguns meses atrás, eu até tinha gravado um vídeo sobre isso. Quando houve o lançamento do Liyama 3. A meta já tinha anunciado que eles iriam estar lançando esse modelo aqui que a gente está discutindo. Já naquela época. Que seria um modelo de 400 bilhões de parâmetros. Então eles melhoraram as versões de 8 bilhões e de 70 bilhões. E lançaram essa nova versão de 405 bilhões. E assim, essa tabela aqui é bem impressionante. Na que compara o novo Liyama 3.1 com os outros modelos aí que a gente conhece. E aqui nessa coluna da direita. A gente vê que quase em todos os testes. O modelo quase encosta no modelo da OpenAI. E em alguns outros testes ele chega a ser melhor do que o GPT-4 Omni. Então esse lançamento aqui é muito interessante. Porque é um dos primeiros lançamentos de um modelo open source de LLM. Que é melhor ou chega a encostar no melhor modelo closed source do mercado. Só que assim, muita gente chega e pergunta. Bom, já que esse modelo é open source. Eu quero rodar ele no meu próprio computador. Quero poder ter essa versão aqui que é tão boa quanto o GPT-4 Omni. Rodando na minha máquina. Só que a realidade é que não é tão simples assim. Nessa postagem aqui publicada no Reddit. Na comunidade Louca Ulhama. Onde o pessoal discute exatamente como rodar esses modelos do Meta. De forma local. Esse cara aqui postou esse post comentando que ele levou 7 horas pra fazer o download do modelo. 3 horas pra converter pra um determinado formato. E no final o negócio tava com quase 1TB de tamanho. E que mesmo assim ele não tava conseguindo carregar esse modelo. Depois de horas tentando. E que provavelmente ele iria à falência por causa disso. Porque ele tava rodando isso dentro de uma máquina virtual. Então mesmo o negócio sendo open source. Sendo código aberto. Não é tão simples rodar esse negócio. E mesmo se você não for rodar na sua máquina. E for tentar rodar isso na nuvem. Isso talvez não saia tão barato. Porque tu vai ter todo o custo ali de rodar esse negócio em um ambiente virtual. Então não sei. Esses modelos de IA. Estão me lembrando muito como era o mundo do Bitcoin lá no início. Quando a galera podia minerar Bitcoin com seus próprios computadores. Só que depois de um tempo isso não era mais possível. Era muito caro fazer isso localmente. E eventualmente esse ramo de mineração de criptomoedas. Tomou uma proporção gigantesca. E é mais ou menos o que a gente tá vendo agora nesse mundo de IA. Antes você conseguia rodar esses modelos open source de forma local. E não era tão complicado assim. Só que agora esses modelos estão ficando cada vez maiores. E rodar isso requer uma certa engenharia pra conseguir fazer isso funcionar. Mas assim, o Mark Zuckerberg deu até uma entrevista aí nesses últimos dias. Falando sobre esse modelo. E olha o novo estilo do Mark Zuckerberg. Né? O cara se transformou totalmente aí nesses últimos anos. E o que eu achei mais curioso na verdade é que ele deu essa entrevista pra esse cara aqui. De um canal que tem 909 inscritos. Um canal bem pequeno. Eu até achei bem curioso isso daqui. Mas a princípio o Mark Zuckerberg sentou com esse cara aqui pra falar sobre esse novo modelo. Então por que o Mark Zuckerberg não tá vindo falar com a gente aqui? Por que o Mark Zuckerberg não tá dando uma entrevista no Argonalist? Nossa, ele tá dando entrevista ali pra aquele canal de 900 inscritos. A gente merecia ter o Mark Zuckerberg aqui com a gente pra gente fazer umas perguntas pra ele. Se bem que, depois do governo brasileiro ter comprado briga com a meta, isso com certeza vai ser um pouco difícil. E até aqui no site do Lhama 3.1 tem aqui um botão em cima pra gente testar esse modelo. Só que se a gente clica aqui, olha só a mensagem que aparece pra nós. Que o Meta AI não tá disponível no seu país. Então é, agora que o governo comprou briga com a meta, eles também não vão liberar esses produtos pra nós. Nossas informações como brasileiros estarão protegidas. Mas em contrapartida, a gente vai ficar pra trás nessa corrida das IAs. Em poder usar esse tipo de tecnologia aqui. Ok, a gente pode rodar a versão open source, né? Sem problema nenhum. Mas usar a plataforma do Meta AI não vai ser possível. E bom, nesses últimos dias tava todo mundo comentando sobre o apagão global de tecnologia que aconteceu aí na semana passada. Causado pela CrowdStrike. E o mais louco é que agora o CEO da empresa vai ter que se explicar pro Congresso americano. Esse cara aqui, o George Curtis, vai ter que sentar lá no Congresso americano e responder as perguntas lá dos políticos sobre o risco que ele causou pros Estados Unidos e também pra humanidade como um todo. Já que diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, foram afetados pela atualização desastrosa da CrowdStrike. Que afetou os Windows. E aqui tem uma postagem do Reddit falando sobre esse assunto. Tem uns comentários engraçados. Você já estragou tanto, fez um trabalho tão ruim que o seu chefe foi chamado para ir ao Congresso. E esse cara falou que ele trabalhava num time que fez um jogo para uma empresa de e-cigarettes. Os famosos vapes. E que isso foi usado como prova de que a empresa estaria tentando vender esse produto para crianças. E que também tiveram que ir lá falar no Congresso sobre isso. E esse cara aqui comentando que ele espera alguns processos. De que supostamente a filha dele de 16 anos tava em Nova York e ficou presa por 3 dias. E que todos os hotéis estavam lotados no domingo à noite. E que ela poderia ter voltado de trem, mas custaria 1.300 dólares. Então teve muita gente que se ferrou nessa história. Essa é a grande verdade. E tudo porque não fizeram os testes adequados para a atualização do software. Isso com certeza foi um evento histórico. Bom, e essa notícia aqui tá circulando aí nos últimos dias. De que um ex-desenvolvedor da Rockstar, a empresa por trás do GTA 6, falou que as pessoas deveriam baixar suas expectativas em relação ao jogo. Só que eu acho que o mais interessante dessa notícia é que, bom, esse aqui é um site em inglês que tá divulgando isso daqui. E supostamente esse ex-funcionário aqui da Rockstar, ele deu uma entrevista para um canal no YouTube. Para o canal Sun in Play, que é esse canal aqui. E que é de um brasileiro. Eu particularmente não conhecia. É um canal enorme, né? Mais de um milhão de inscritos. Mas eu particularmente não sabia que ele existia. E ele fez aqui a entrevista com esse cara, que é bem interessante. E esse ex-desenvolvedor comentou que é bem provável que o GTA 6 seja muito parecido com o GTA 5. Principalmente porque não houve um grande salto em questão de hardware entre as gerações do jogo anterior e essa. Apesar das placas de vídeo terem ficado melhores. Mas não foi um salto tão grande assim. E isso era uma coisa que eu já tava meio que esperando que ia acontecer. Até já tinha gravado um vídeo falando sobre esse assunto. De que o pessoal toca uma expectativa muito alta por esse jogo. Achando que vai ser uma coisa extraordinária. Só que muito provavelmente não será. E o principal motivo disso, imagino eu, é a questão das IAs. Que sinceramente, para um jogo de mundo aberto como o GTA 6 será, se eles não usarem esses recursos de LLM pra colocar um NPC falando coisas ali de uma forma natural. Explorar esses recursos de IA ao máximo. Esse jogo não vai ser tão grande coisa. Vai ser só um GTA 5, talvez um pouco mais bonito. E com algumas missões mais interessantes. Então se você tava esperando o GTA 6, com grande expectativa. Bom, agora fica claro que é melhor você rever isso. Porque nem os próprios desenvolvedores da Rockstar estão achando isso. E bom, saiu essa notícia aqui nos últimos dias. Que eu achei bem interessante. Que foram feitos alguns testes em camundongos. Que conseguiu aumentar a vida deles. A princípio, essa droga que eles criaram conseguiu aumentar a vida dos animais em 25%. E os cientistas acham que é possível fazer a mesma coisa com os seres humanos também. Basicamente, eles fizeram dois experimentos. Um, eles criaram um camundongo geneticamente modificado. Que não produzia o que é conhecido como interleucina 11. Que é uma proteína que acaba contribuindo para o envelhecimento. E o outro teste que eles fizeram, eles começaram a aplicar uma droga no camundongo. Que interrompia a produção de interleucina 11. Bom, e os resultados mostraram que a vida ali do camundongo aumentou em até 25%. E a princípio, em alguns testes que eles fizeram com humanos. Para combater outros tipos de doença. Isso seria seguro de ser consumido. Então tem uma chance aí de daqui a algumas décadas. Os seres humanos estarem vivendo mais. Na vez de a gente chegar até os 100 anos. Pode ser que a gente chegue facilmente aos 125 anos. Isso vai ser uma coisa muito louca. E muito provavelmente, se a gente conseguir viver até os 125 anos. Até lá, os modelos de IA já vão estar tão avançados. Que provavelmente a gente vai conseguir fazer o upload do nosso cérebro. Para dentro de uma IA. E viver para sempre. Então talvez a conclusão dessas notícias aqui que a gente viu. É que talvez a gente nunca vá morrer. Essa é a boa notícia que as notícias de tecnologia trouxeram para você essa semana. E aí Obrigado.